Ensina a alugar o quadril Acabou de inventar isso É sério, você nunca viu assim? Eu não Mas gosta de passar uma vergonha, né? Flávio Dá oi pras pessoas, tá? Dá oi Olá Tudo bem, galera? Nossa, a Julie tadinha, tá descabelada já Tudo bem, galera? Olá Bom, eu já treinei, geralmente eu vou pra academia em jejum Que eu não consigo comer antes de malhar Eu passo mal Eu tomo só uma formulazinha manipulada do meu médico Volto pra casa e aí sim eu tomo meu café da manhã Vou ensinar pra vocês uma receita Eu roubei da dietinha que a minha irmã faz Que na verdade não é uma dieta, nada demais É só uma alimentação mais saudável, enfim É tipo um pão de queijo saudável Um mix de crepioca com pão de queijo saudável E é super fácil, ó Uma colher de sopa de polvilho Um ovo inteiro Uma colher de sopa de requeijão Aqui a gente geralmente compra esse potão E é o light Já vou mostrar pra vocês como que fica a textura Ó, a misturinha tá feita, tudo pronto Agora a gente vai bater e misturar Antes de colocar na frigideira Ó, vocês estão vendo que fica uma pastinha homogênea? Aí agora a gente vai colocar na frigideira Em fogo baixo Ó, fogo baixo, tá? E eu não deixei a frigideira pré-aquecida Não precisa Hum, ó que delicinha Depois eu vou mostrar Que ele fica tipo elastiquinho assim Nossa, é muito bom Tô salivando, cortei pra mostrar pra vocês Coloquei queijo branco Eu tô vendo o que vocês querem Esse não pode Conseguem dar uma texturinha meio que... Hum, faz o que de pão de queijo mesmo, sabe? Esse não pode Gente, tá uma delícia Muito, muito bom Vou dar uma leve maquiada no meu rosto agora Quero gravar um videozinho de cabelo Aquele que por um acaso eu não gostei E aí a gente vai gravar de novo Passar só um corretivo, um blush Nem máscara de cílios E um contorninho labial Vocês vão ver como que eu tô fazendo Ah, uma coisa importante, tá? Já passei Fave Skin Minha pele já estava limpa E passei filtro solar também, tá? E aí pro videozinho que eu tinha gravado pra Story Eu tinha dado uma penteada na minha sobrancelha Esse é o da Mari Saad Musica Musica Eu tô adorando esse produtinho da Chanel, depois eu vou explicar um pouquinho melhor pra vocês, mas ele é transparente e só dá um glowzinho. E eu gosto principalmente durante o dia, porque ele não fica com partícula de brilho, ele só fica hidratado, ó. Só parece uma pele bem... Cuidada. Olha o cabelo, preso agora que eu vou comer. Esse vídeo já já serve pra vocês. Eu amo toda vez que eu desço esse cabelo. Olha quem tá aqui espelhando. Espelhando. Vocês já viram que o Theo comeu milésima quinta vez no papel de parede? Olha só o que chegou. Gente, deve ser muito difícil. Seiscentas e cinquenta e cinco peças. Nossa, mas é muito parecido. Vou fazer isso, né? Deus. E jogo sigilo. Nossa, me mandem mais jogos, eu não amo. Amei, gente. Doze anos, tá vendo? Pra minha idade. Tá vendo o que eu falo? Tudo na vida é equilíbrio. Ontem vocês viram o tamanho do meu prato. Hoje, feijoadinha de ontem, só que não sobra mais carne. Aí tem rabada em casa. A gente faz esse mix mesmo, tá tudo bem. Amo, inclusive, se eu fosse um dia pro Big Brother e fosse pra Shepa, eu ia amar. Porque eu adoro todas essas coisas. Rabada, luxo. Como de tudo, gente. De tudo mais ou menos, mas essas coisas aí da Shepa, como de tudo. Naria, eu comprei um quebra-cabeça, vamos montar. Eu comprei não, eu ganhei um quebra-cabeça, vamos montar hoje? Você ganhou o meu. Você que ganhou? Ganhei o meu. Para. Sim. Eu não sabia. O que você fez? Não, eu tava felizona, achando que era eu. Não, eu queria. Tô chocada. Tá bom, a gente pode montar o seu quebra-cabeça hoje? Pode. Nossa, tá bom. Um beijo. Gente, minha irmã não tem mais 12 anos, eu tenho, tá? Eu posso ganhar a quebra-cabeça. Tô crendo. Minha mãe, rachando o Big Brother. Tá bom, né? Pós-almoço, cafezinho, tudo organizado. Vou fazer um tutorial de maquiagem agora com vocês, que vai sair no canal do Lucas e da Rafa Uckmann, que é o podcast que eles têm, né? Que é o podcast. Tô muito animada e vocês vão acompanhar o resultado por lá, tá? Eu aviso quando sair. Hoje eu tô aqui pra fazer um tutorial bem especial e completo de maquiagem com vocês. Terminei a gravação e eu tô falando baixinho porque eu não quero que a Tami escute. A Tami trabalha aqui com a gente já há algum tempo. E hoje é aniversário dela. Aí a minha irmã foi buscar um bolo e a gente vai cantar parabéns, só que ela não sabe. A Tami escutei a gravação e a gente vai cantar parabéns, só que ela não sabe. Sério? Que bicho? Pera ali. Chega. Isso aí, os dois descalços. Cadê o bolo? A mãozinha pra trás. Eu não tô achando que é gringo. E aí? Eu tô pegando aqui. Tá. Força aí. Putz. Tá, tchau. A gente prenderam a câmera no banheiro, coitado. Só pra fazer surpresa. Vai, não vai embora. Vai com o bolo e vou com as velas. Não vai comigo. Vai, tem. Vai, tem. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Põe a mão acima. Joga em você, atroxa. Joga em você, essa atroxa. Parabéns pra você, essa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de felicidade. Comemos bolo, surpresa deu certo. Tô explodindo. Eu tô querendo pegar um pouquinho ainda pra arrumar minhas coisas lá em cima. Eu tenho só uma foto pra fazer, o que mais? E um videozinho de 10 segundos, né? Que a gente precisa enviar ainda hoje. Depois eu preciso aprovar as fotos de West Wing. West Wing é a nossa parceira lá do escritório. Tá lindo. E aí o que eu preciso aprovar é o que a gente vai subir na segunda-feira pra vocês. E daí eu quero ver se eu pego um pouquinho do armário pra arrumar. Porque no sábado, o Lucas Rangel vem gravar aqui em casa pro Pode Entrar. Então assim, eu quero dar uma arrumadinha no armário só pra não passar vergonha, né? Tem que ter diversão, não pode parar. E continua sendo muito importante. Por isso, gente, eu tô tipo criança quando não fazem o que quer. Tipo criança birrenta. Eu queria montar o quebra-cabeça e a minha irmã não quer. E ela falou que é dela. Ela falou que não é meu. Que quem ganhou foi ela. A gente vai montar amanhã. Tá, amanhã a gente monta então. Eu também. Ai. Opa. Pode montar pra me ajudar a subir o cachorro. Opa. Mais um dia. Acabei de tirar a maquiagem pra tomar banho. Gosto sempre de limpar muito bem a minha pele. Antes do banho. E queria contar pra vocês que eu tava testando um produto. Já tô testando há um tempo, né? Quando eu vou lançar em Fave Skin. A gente testa, testa, testa. Já contei isso pra vocês, né? Um milhão de vezes quando eu acho que tá bom, testo de novo. E aí acabou de acontecer isso com um produto. Um produto que praticamente eu tinha aprovado. E acho que amanhã eu vou reprovar. Já tinha testado com bastante... Com pouca maquiagem. Maquiagem moderada. Hoje que eu tava com uma pele mais pesada, não senti firmeza. Então, só lanço mesmo quando a gente sente firmeza em algo. Quando a fórmula tá muito redondinha. Só pra vocês terem ideia. Mas é isso. Faz parte. É um vai e volta. Sem fim. É normal. É assim que a gente vai chegando ali na fórmula que sempre imagina. Então tá tudo bem. Isso aconteceu com várias outras formulações. Porque já temos, se eu não me engano, sete formulações prontas pra lançar até o final do ano. E isso daqui é lançamento pra ó. Depois, depois, depois. Então estamos no timing. Mas só pra vocês entenderem um pouquinho desse processo. Que é muito longo. Mas que depois vale a pena. Já vou aproveitar pra me despedir. Por hoje é só. Eu vou descansar. Que amanhã tem mais. E espero muito que vocês estejam gostando. Se inscreve no canal. Deixa o like. Comenta. Tô de olho em tudo. Vou falar bem rapidinho. Porque tudo isso vocês já sabem, né? Um beijo, meus amores. Espero que vocês tenham gostado.